Dois servidores do Tribunal Superior do Trabalho formaram uma dupla que serve de exemplo para qualquer pessoa. Logo depois do expediente, eles saem juntos para pedalar e aliviar a tensão do dia a dia. Um deles é cego e os dois participam do projeto DV na Trilha, que propicia agradáveis passeios de bicicleta a pessoas com deficiência visual. É o que você acompanha no Jornada Extra de hoje. Mauro está no TST há 25 anos e atualmente trabalha no gabinete do ministro Augusto César Leite de Carvalho. Eu desempenho o trabalho de elaborar os projetos de votos que são submetidos ao ministro e posteriormente são levados para julgamento na turma do TST. Ricardo tem menos tempo de tribunal. São quase três anos no gabinete da ministra Maria de Assis Kalsin. Desde o princípio eu já vinha para o TST, já cursava direito, então desde o princípio eu trabalho fazendo voto em agravo de instrumento. Mauro e Ricardo têm muito mais em comum do que se imagina. O esporte os uniu de uma forma diferente. Quem imaginaria que os dois poderiam pedalar juntos? Mauro sempre gostou de esportes e havia sofrido uma lesão no pé que o deixou parado. Na bicicleta, ele encontrou um refúgio. Aí encontrando um amigo, ele falou, eu estou pedalando, vamos pedalar junto. E aí num desses pedais eu conheci o grupo DV na trilha. E DV é de deficiente visual, deficiente visual na trilha. Aí eu sempre tive vontade de participar de trabalhos com deficientes visuais, porque na minha família tem casos de deficientes visuais, até bem próximos. Então, quando eu vi, eu senti o chamado, foi uma coisa muito boa. Quando eu encontrei, falei, é isso que eu quero participar, é isso que eu quero fazer. Eu vou aliar o esporte e ao mesmo tempo fazer um trabalho junto com o deficiente visual. E foi aí que Mauro conheceu Ricardo, recém-chegado ao Tribunal Superior do Trabalho. Ricardo enxergava bem até os oito anos de idade. Na época, ele teve um câncer e devido às consequências do tratamento quimioterápico, perdeu a visão. Até então eu gostava de pedalar, eu era uma criança bem ativa, assim, nesse ponto. E depois que eu fiquei cego, eu não pude mais pedalar. Eu pedalei algumas vezes de uma maneira meio improvisada, assim, num ambiente amplo e tal. Mas não... acabou que não era uma coisa muito funcional. Foi muito bom, assim, depois de tanto tempo, eu poder ter aquela sensação de novo. E hoje tá seguindo, tá direto brincando com isso e pedalando com o pessoal é muito bom. E os dois começaram a pedalar no DV na trilha, que acontece a cada 15 dias no Jardim Botânico de Brasília. E em outros três dias da semana, eles vão para lugares diferentes. A gente fomenta amizade, companheirismo, né? E um ajuda o outro, porque se eu acho que eu tô ajudando, eu sou muito mais ajudado. Porque eles sempre me dão informações valiosíssimas, a alegria, o amor, o carinho de cada um, né? Isso é muito recíproco. Os dois são entrosados e possuem técnicas para evitar acidentes. Em trilhas fechadas, onde o risco é maior, Mauro é a visão de Ricardo. Além de alertar o parceiro, ele também descreve a paisagem. Como é trilha, né? Às vezes é fechado, às vezes vem galho na frente, tem que baixar para um lado e para o outro e tal. Isso é bom a pessoa que tá na frente sempre avisar, né? Até para evitar qualquer problema. Fora isso, também tem a discussão dos lugares que tu vai passando. Isso aí é mais... é mais porque, como a gente não tá vendo, né? Às vezes é legal saber o que tem em volta, coisas interessantes que estão passando e tal. Então esse diálogo, assim, essa interação é sempre boa. Eles mostram que tem capacidade de sobra. Mauro perguntava se eu tava nervoso e eu sempre levei muito tranquilamente isso, assim, não tive medo. Confiei desde o princípio. O pedal, assim, é aquilo que eu falei, assim, é difícil de botar em palavras, né? A gente curte muito fazer. Mas o Devena Trilha, especificamente, assim, hoje eu vejo como o pedal sendo algo meio quase que coadjuvante, sabe? O pedal é mais um pretexto para o pessoal estar ali e ver as pessoas. E a galera é sempre muito receptiva, são muitos amigos. A gente acaba fazendo amizade nesse meio. Então, assim, o pedal acaba sendo um pano de fundo para trocar experiências e para se conectar com as pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.